Acho que vocês já perceberam, né? Que eu me empolgo tanto gravando uma coisa, que eu esqueço de fazer a minha produção. Mas oi, ser humaninha, oi, ser humaninhoso, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu saquei sim, gente, tá começando mais um vlog pra esse canal maravilhoso, com inscritos maravilhosos. E eu espero super que vocês gostem do vlog, tá? Se gostar, capricha no like, tá bom? Compartilha para todos os seus amigos e não esquece de se inscrever se é novo ou nova. Sem mais enrolações, corre pro vídeo! Bom, gente, iniciando mais um vlog aqui pra vocês já. Hoje é sábado, sabadou e eu já estou aqui. Produção das minhas unhas, hoje eu vou fazer alongamento. Aí agora já são 9h23 de amanhã. E é isso, gente, eu vou gravar tudo aqui pra vocês, já fazendo o meu alongamento. E é isso, acompanhem comigo. Bom, gente, ela agora tá fazendo a limpeza da área da cutícula e tirando o bico da unha, né, pra poder fazer o alongamento. Bom, gente, o alongamento que eu vou fazer é de fibra. Já tá a fibra de vidro, ó. Já estamos começando aqui a colocar a fibra. Eu também já escolhi a decoração que vocês só vão ver no final. Não se preocupem, não vai ficar desse tamanho. Bom, gente, agora ela já tá cortando aqui a fibra, ó, pra decidir o tamanho. E eu já tinha a unha em gel. E é isso. Bom, gente, ficou desse tamanho, ó. O tamanho da outra, ó. Vou cortar agora. Já pensou, gente, uma unha desse tamanho? Já não faço nada com a unha dessa. Gente, agora eu tô começando a fazer a aplicação do gel hard pra pré-curvatura. A melhor parte é aquela que ele queima. Então ela vai gritar. Já estamos na outra mão, ó. Fazendo já as outras unhas. E é isso. Já terminou uma, né. Vou fazer a pré-curvatura da unha. A gente já terminou a escrita da unha, ó. Agora a gente vai começar a decorar. Gente, essa aqui vai ser encapsulada com glitter dourado. Tô aqui, gente, com a mão na cabine, ó. Já fez duas unhas encapsuladas, tá? Aí as outras três vai pintar. Já até saiu, ó. Apagou a cabine. Olha só, gente. As duas encapsuladas. Aí eu vou pintar as outras três de preto. Pois é. E quando eu tiver pronta, eu mostro o resultado. Minha gente, terminei a unha. E vocês viram como ficaram perfeitas. Optei por uma unha menor dessa vez, ó. E na cor preto, fosco. Olha só que perfeito, gente. Eu amei demais. O Instagram da Lucielli tá passando aqui na tela, tá, gente? Pra vocês acompanharem super o trabalho dela. E é isso. Agora já vai dar uma hora da tarde. E eu vou tomar um banho aqui pra ir almoçar na casa de um amigo. Então vamos lá. Minha gente, eu não gravei o passo a passo da unha. Porque ela tava mexendo as minhas unhas, né? Na minha mão. Então não tinha como eu ficar pegando o celular direto. Porque podia atrapalhar. Então deixa eu cuidar aqui. Tomar meu banho. Pra ir pra casa do Bia, gente. Porque ele já tá aqui mexendo o saco. Já era pra eu estar lá. Já tô prontinha, tá, gente? Tô indo lá. E é isso. Vamos comer que eu tô morrendo de fome. O outro tá estressado. Bom, gente. Já cheguei aqui na casa do bonito. E é isso. Já tá aqui comendo, né? Pensa no menino estressado. Pra ele estar morrendo de fome. Gostou assim. Já cheguei, ó. Já tem frango desfiado e cozido. Macarrão já cozido. Só que tá duro, né? Porque parece uma cozinhadinha. E aí Tchau, tchau. E aí Gente, o biel, cozinheiro, tope de linha A gente vai fazer, a gente não, ele vai fazer macarrão com o que? Com frango, rapaziada Delícia Hum, ele faz o almoço dele É sobre isso, gente, tenho amigos que chamam vocês pra comer na casa dele É isso, tá? Eu vou almoçar aqui e colocar no celular pra carregar porque tá em 1% E é isso, aparece aqui que é o qualidade melhor Já terminei aqui de almoçar, agora já são 2h30 da tarde, tá? Tô aqui de barriguinha cheia e não sei vocês, mas assim que eu como, gente Me dá um sono, me dá uma preguiça Esse quartel é tudo pra mim porque a lâmpada aqui é um LED, né? Então, e uma ringa aqui, tudo pra minha carreira Aí é isso, né? Partiu casa, é comer livre pra cá Saí da minha casa lá de baixo pra mim comer na casa do porra Aí é assim, né, gente? Comeu, pegou a bolsa, ó Tutorial, tá, meninas? E partiu casa Porque eu tenho um vlog pra gravar Vlog não, vídeo Vou gravar hoje, gente, o vídeo do meu material escolar pra postar Vai sair primeiro do que esse vlog E é isso, partiu casa, bebidas e bebidos Minha gente, voltei aqui pra vocês Já tô aqui toda produzida Porque eu tô indo gravar agora o vídeo do meu material escolar, tá? E é isso, gente Vocês gostaram do meu olho de raposa, olha Ai, ai, vou nem rir Bom, gente, agora já são meia-noite e meia, tá? E eu não voltei mais cedo porque eu fiz basicamente nada E, ah, eu fiz coxinha porque amanhã disse que hoje, que já é domingo, né? A gente vai pra cachoeira Então a gente já fez coxinha pra, no caso, hoje a gente já não faz pra segunda Só peço mais explicando, né? Aí, gente, antes de gravar o vídeo, que eu ainda não gravei, tá? Aí eu vou comer porque eu tô aqui com fome, tô com o meu olho no fogo Tô com uma leve impressão que isso cozinhou demais, gente Vou colocar mais água pra colocar o temperinho Tô aqui, ó, me alimentando Vou comer aqui, tá? Depois que eu terminar de comer Vou lá pro quarto gravar o vídeo E é isso, depois volto pra vocês Agora eu vou beber água, né? Ou geladeira dura E assim, todo ser humano precisa... Todo ser humano precisa ingerir Ingerir muita água, né? Para o nosso bem-estar E eu não, gente, eu bebo pouquíssima água E assim, é horrível Porque eu só vivo Mascada Pronto, de mal a pior Até que fim, gente Já terminei de gravar o vídeo, ó Inclusive, se tu não assistiu, o link tá aqui na descrição Vai assistir depois que eu volto aqui E olha, gente, a bagunça que tá Olha a mão de tá dormindo, gente Com a cara na sacola Vai tentar entender os gatos, né? Eu tenho que arrumar essa bagunça As matérias tudo espalhadas aqui, ó Vou organizar isso aqui, gente E depois volto aqui pra vocês, já São 2h20 da manhã Pois é, já era pra eu estar dormindo, já era Mas a gente tá aqui produzindo conteúdo Menos mal Vocês gostaram da minha franjinha Ai, ai, gente, que coragem eu tô, viu? Tirar as caixas Que a gente não tem tripé, a gente improvisa Organizei, gente, aqui as coisas, ó Aproveitei pra organizar já a minha bolsa também Veja que as aulas já é segunda-feira No caso, amanhã, né? Porque hoje já é domingo Eu organizei aqui tudo direitinho Eu coloquei meus cadernos Não existe hoje Aqui na frente eu coloquei mais dois cadernos Aí você já tá dizendo Cai que tanto peso Ai, gente, pra terminar de melhorar O resto da minha coluna, né? Que é uma coluna de 70 anos Eu não sei como é isso Gente, já é 3h da manhã E eu tô aqui no banheiro me desmontando Nem comecei Mas é isso Agora eu vou tirar a maquiagem Tomar um banho, tá? Daqui a pouco eu volto pra vocês Eu também, gente Já tô organizadinha Já tomei um banho Retirar a maquiagem Olha a olheira da garota, gente E é isso Agora eu vou dormir Bom dia, gente linda Voltei aqui pra vocês Vocês lembram que eu tinha dito a vocês Que eu ia pra cachoeira Bom, gente, então eu tô indo agora Tá? Já tô aqui prontinha Tô com aquele biquíni, ó Que eu mostrei no vlog passado, tá? E é isso, gente Vai só eu, minha mãe e meu pai A gente vai de moto É uma cachoeira que tem por aqui Não por aqui dentro da minha cidade Porque aqui na minha cidade não tem nada Só os rios mesmo Poluidermos Mas é isso, gente Já tô aqui pronta Tô só esperando a minha mãe pra gente ir Vem cá, mãe Aparecer no vlog Olha a minha mãe, gente Valeu, gente Bom, gente Já estamos indo, tá? E é isso Vou gravar tudo pra vocês Tá? Segue, amor Estou muito empolgada Que eu tô gravando vídeo direto Ai, meu Deus Não venha me empolgada A mãe toda não estira Oi, gente É bom pra ele Bom, gente Eu parei aqui no mercado agora Pra tirar algumas coisas Vou tomar um urbutezinho Porque eu tô com fome Alguém Tchau 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 Tchau, tchau. Gente, já cheguei aqui, tá na cachoeira. E meu Deus, como é longe. E eu. Bom, gente, eu vim aqui pra cachoeira de Santa Luzia, tá? Chece, que água gelada. Olha, gente, que bonitinha a cachoeira. Vocês não vão escutar é nada. E esses aí são meus pais, gente, aproveitando o momento, né? E eu tô aqui, gente, olha, né, ainda não vou tomar banho. Eu vou primeiro tirar umas fotinhas pra gente tomar banho. A mãe já foi tomar banho, não foi mais na cachoeira. E eu ainda tô aqui. É, não fui ainda tomar banho, eu tava tirando umas fotinhas. E é isso, manda beijo. Tá, tá, ó. Gente, agora nós vamos explorar aqui. Ah, essa água tá tão gostosa. Nós já tá aqui em outra parte. Aí, ali em cima é que fica a cachoeira. Ó, o meu pai tá por ali. Gente, eu já tirei algumas fotinhas. Aí, eu não tenho o que fazer, né? Você sabe que eu gosto de inventar. Aí, eu trouxe aqui nas coisas, ó. Eu trouxe o pó descolorante e a água oxigenada pra pintar meus pelos. Ai, quem não tem o que fazer? A bolsa quer nem abrir. Olha, gente, tá aqui tudo que eu preciso pra descolorir meus pelos. Também trouxe luva aqui, ó, nessa bolsa que eu tiro já. E é isso, vou fazer a misturinha. Minha gente, passei aqui, ó, nas pernas e nos braços, tá? Só que tá me encostando muito, então eu já vou tirar. Não sou acostumada a me pintar com pó, eu sempre pinto com água oxigenada e com amônia. Aí, dessa vez, eu inventei de usar o pó e não gostei, gente. Tô me encostando muito, ó. Tô toda vermelha. Aí, eu já vou tirar. Vou entrar na cachoeira agora pra tirar. Gente, e onde ela tá, olha? Linda, maravilhosa, olha. Eita, a bicha topada, viu? Tomando banho de cachoeira. Eita, a bicha topada, fiz esperar? Com licença! Se inscreva no canal. Bom, gente, agora que são uma hora da tarde e a gente tá indo almoçar e tem um restaurantezinho. Não é tão perto daqui, mas a gente tá indo lá. A gente já chegou aqui no restaurantezinho, a gente agora vai almoçar. Eu não tomo coca, gente, aí eu peguei um guaraná aqui pra mim e tô esperando meu almoço chegar. Olha que higiene, o pente na mesa. Só podia ser eu. Bom, gente, o almoço já chegou aqui, ó. A gente agora vai começar a almoçar. Eu tô torada de fome. Já terminou aqui de almoçar, agora a gente vai voltar lá pro Rio. Acho que tá tomando um banhozinho ainda. Só voltamos aqui pra cachoeira, tá? Nós ficamos aqui nessa outra, ó. Porque são duas. Tem essa aqui, tem a outra de lá de atrás. Foi a que a gente tava. Eu tô torada de fome. Música... 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 Adeus, cachoeira. Até a próxima. Agora a gente já indo pra casa. Partiu casa agora, gente. Quando chegar em casa eu falo mais com vocês. Tchau, mãe. Tchau! Bom, gente. Acabei de chegar aqui em casa. De voltar lá, né? Agora eu vou tirar essa roupa de mão no banho. Lá vai esse cabelinho, gente. Meu Deus. A gente foi muito, muito bom mesmo. Voltei, né, gente? Aqui pra vocês. E agora já são 11h30 da noite. Pois é, gente. E já era pra eu estar dormindo. Porque amanhã já é segunda. Meu primeiro dia de aula. E com certeza já vai ter saído vídeo aqui no canal. Então o link tá na descrição aqui do vídeo. Ah, gente. Eu lavei, chapei meu cabelo, tá? Pra amanhã, né? Primeiro dia de aula. Apesar que nem vale muito a pena. Porque quando eu durmo. Que a corte no outro dia o cabelo tá dessa altura. Tem chapinha que dê jeito pra abaixar. Mas é isso, gente. Ah, eu tô assim arrumadinha. Porque eu tava gravando stories pra vocês lá no Instagram, tá? Mas eu já tô aqui com meus amigos de maquilante e algodão. É pra tirar aqui minha maquiagem e dormir. Mas antes eu disse o quê? Será que eu tô arrumadinha? Aproveitar pra finalizar o vídeo, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vlog, tá bom? E um beijão e fica com Deus. Nos encontramos na sexta-feira com um vídeo novinho pra vocês. E veja a próxima Dakota. Pra- E aí E aí